O Balanço Geral abre espaço agora para falar de oportunidades. Está aberta a seleção para novos estagiários da Rede Municipal de Ensino de Criciúma. Esse é o nosso assunto agora. Para dar mais detalhes para a gente, vamos acionar ao vivo aqui na tela o nosso repórter Vinícius Siglitz. Ele conta para a gente com todos os detalhes, por favor. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo ligadinho no BG aqui de Criciúma. Bom, é como você falou, oportunidade. São 450 vagas de estágio remunerado aqui em Criciúma. Tem vagas para auxiliares de sala na educação infantil, monitores de turma para alunos de educação especial e central de alimentos. Ainda os estagiários que trabalharão poderão exercer funções na Secretaria Municipal de Educação no Programa de Jornada Ampliada Escolar, além de outros projetos que, inclusive, são desenvolvidos pela própria Secretaria de Educação de Criciúma. A remuneração é de R$ 500,00 para quem trabalha 20 horas semanais ou R$ 700,00 para quem trabalha 30 horas semanais. E ainda esses estagiários, além dessa carga horária e desse valor, recebem auxílio transporte de R$ 102,25. De acordo com o Secretário Municipal de Educação, as aulas, então, voltarão no dia 14 de fevereiro e fica toda a expectativa destes estagiários para auxiliarem neste serviço. É importante falar que hoje, no dia 1º de fevereiro, todos os estagiários que trabalharam no ano de 2021, então, poderão renovar o seu contrato com a Prefeitura Municipal de Criciúma. Já para novos contratos serem realizados, a seleção vai se realizar, então, em dias alternados das 8h30 da manhã às 11h30 e ainda da 1h30 da tarde até às 5h, dividido por região. É importante falar de quarta e quinta-feira, já que as datas que são mais próximas, até porque só teremos outras datas na outra semana, na quarta-feira é nas unidades de ensino da região da Santa Luzia e também do Pierinho. E já na quinta-feira, no dia 13 de fevereiro, unidades de ensino das regiões da Próspera e também do Rio Maina, então, para estes novos estagiários, novos contratados. Quem quiser comparecer, lembrando que funciona por ordem de chegada para conseguir estas vagas de estágio na Prefeitura de Criciúma, e você deve levar os seguintes documentos. A sua carteira de identidade, o famoso RG, o seu CPF, o cartão de conta poupança da Caixa da Econômica Federal. Caso você não tiver, você procura a agência mais próxima da Caixa e realiza, então, a abertura desta conta poupança. Tem que ter o comprovante de residência, atestado de matrícula do ano de 2022, título de eleitor e, também, importante, cartão de vacinação do Covid deve estar presente. E para quem for menor de 18 anos e que também quiser participar deste período de estágio, tem que estar aí, então, com o seu responsável legal. São vagas abertas que, com certeza, auxiliam os estudantes com esses estágios na área da educação de Criciúma, João? Sempre bom trazer informações como essa, Vinícius. Obrigado.